Iupi! Uhul! Eu adoro pular na cama! Eba! Ah não! Meu Deus! Papai! 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 Filha, o que aconteceu aqui? É... a cama quebrou! É, filha, isso eu tô vendo, né? Mas o que você fez pra quebrar essa cama, Maria Clara? É que eu tava... pulando na cama! Tava o que, Maria Clara? Pulando na cama! Maria Clara, eu não tô entendendo, fala devagar! É que eu tava pulando na cama! Pulando na cama, né, mocinha? E por acaso, cama é lugar de pular, filha? Não, né, papai? Mas eu prometo que eu não vou mais fazer isso! Arruma a cama pra mim, por favorzinho! Tá bom, filha, deixa comigo! Super papai em ação! Iupi! Prontinho! Podemos começar! Iupi! Ufa! Prontinho, filha! Agora você já pode dormir, tá? Eba! Vamos dormir, MC Divertida! Boa noite, filha! Boa noite, papai! Boa noite, MC Divertida! Arranha, aranha, aranha, papai, papai! Arranha, não! Aranha, papai, papai! Filha, o que que foi? Que gritaria é essa? Papai, tem muitas aranhas aqui, ó, embaixo do cubitão! Aranhas? Isso mesmo, isso mesmo! Tira, tira, tira! Filha, não tem nada aqui, ó! Você deve ter tido um pesadelo! Um pesadelo muito assustador! Dorme comigo, papai, por favorzinho! Só hoje! Tá bom, filha! É claro que o papai dorme! Eba! Ai, papai, essa sua arrumação não deu muito certo! Ai, filha, não mesmo, viu? Eu acho melhor a gente comprar outra cama! Você tem razão, papai! É melhor! Alô, você tem cama? Deixa eu falar, deixa eu falar! Ah, tá! Alô, eu queria uma cama bem bonitinha, azulzinha, com coraçãozinhos, muito bonitinha e fofinha, tá bom? Sim, bem fofinha! Tchau, obrigada! Ó, a campainha! Vamos lá! Papai, mas essa cama é muito pequenininha! Parece um berço! Cabe a minha bonitinha! Será, filha? Mas você nem entrou nela ainda? Experimenta! Vai dar muito certo! É muito pequenininha! Olha só, papai, não me cabe! É, filha, você tem razão, é muito pequena mesmo! E agora, como é que eu vou dormir? Filha, eu vou arrumar sua cama de novo! Arrumar minha cama de novo? Eu acho que não é uma boa ideia! Vem comigo, vem! Papai, você pega de cá, que eu pego de lá! Tá bom, filha! Como é que eu não pensei nisso antes, filha? Na vida, papai, devemos simplificar muitas coisas! Beijo, beijo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!